Tudo bem, Rafinha, bem-vindo ao Expediente Futebol, prazer conversar com você. Queria me ater mais a esse momento que a gente está vivendo do coronavírus, entre os jogadores, entre o elenco do REN, o que se fala entre os jogadores da prevenção, o que está se imaginando de impacto para quando a próxima temporada acontecer, o clube está bem preparado, quais são os cuidados que o clube tem com vocês, que são uma tima importante do futebol do REN, principalmente no teu caso, chegou numa primeira temporada e já está sobressaindo, foi titular em mais de 80% das partidas e tem feito uma boa primeira temporada. O que o clube tem de preocupação com isso, quais os recados, quais as mensagens que passa, quais os cuidados que tem com o elenco profissional nesse momento? Então, profissionalmente, eles buscam passar bastante trabalho físico pra gente não perder a forma, mesmo com o campeonato acabado, eles continuam passando esses trabalhos pra gente não ficar muito atrás quando voltar os treinos. E é isso, eles buscam manter a gente preparado fisicamente o melhor possível pra caso aconteça alguma novidade e todos estejam preparados. Perfeito. Ô Rafinha, eu tô lendo aqui, né, na internet, uma publicação do mês de fevereiro, nós estamos em maio, ou seja, você tava iniciando aí na França ainda, e a revista France Football, preste atenção nessa informação, hein, apontou você como o nono melhor jogador do campeonato francês até aquele momento, no mês de fevereiro. Ela fez uma eleição com os 10 melhores do campeonato e você ficou em nono lugar. E um detalhe, você ficou atrás apenas de brasileiros do Neymar e do Thiago Silva. Quer dizer, o seu começo aí no Ré é algo realmente espetacular, você vem repetindo na França o que você fez em Portugal. Em cima disso, a gente tem vários exemplos de jogadores que saíram desconhecidos aqui do Brasil e que conseguiram atingir a seleção brasileira. Vou citar apenas um, o Davi Luiz. O Davi Luiz se tornou aí um jogador de seleção brasileira. O que o Rafinha pensa sobre isso? Porque você vem aparecendo muito bem na Europa e a Europa é o centro do futebol onde todo mundo observa a vida. É uma honra imensa fazer parte dos 10 melhores jogadores da Liga. Mas é como eu falei no início da entrevista, eu sempre busquei dar o meu melhor. Acho que em toda profissão, se você busca dar o seu melhor, você vai colher os melhores resultados possíveis. Então, acredito que eu tenho qualidade, eu tenho um dom e trabalhando forte eu conquistaria grandes coisas. E para mim, está entre os 10, em comparação com os brasileiros, está entre os 3 melhores. Para mim é uma honra imensa e eu fico muito feliz com isso. E eu sendo brasileiro, é muito difícil não pensar em vestir a camisa da seleção. Para mim é um sonho a ser realizado. Mas vou continuar trabalhando forte, focado e esperando a oportunidade. E quando ela vem, eu tenho certeza que eu vou agarrar ela bem. É verdade, outro exemplo que me lembraram aqui, muito bom. Roberto Firmino, que chegou a jogar um pouco no profissional do Figueirense, mas muito novinho, saiu, sem fazer o nome dele aqui. Foi para a Alemanha, chegou no Liga, e hoje é um jogador top aí no futebol mundial. E você está numa trajetória realmente muito interessante. Firmino saiu do rival do Havaí, no caso do Figueirense, você que surgiu lá no Havaí. Me diga uma coisa, você chegou a trabalhar com o Jorge Jesus lá no Sporting? Falando um pouquinho dessa questão do Firmino, que eu acabei esquecendo de comentar, acaba sendo normal que alguns brasileiros tenham sucesso fora do Brasil, até porque o Brasil é um país imenso e tem muitos jogadores de muita qualidade. Então acaba que alguns jogadores, quando naquele momento não seriam o melhor para aquele clube, acabam saindo e acabam se destacando fora do Brasil, e tendo o sucesso que tem hoje, como é o caso do Firmino e do próprio Dabiliz que tu falou aí. Não cheguei a trabalhar com o Jorge Jesus. Eu gostaria muito, pelo que me falaram dele, pela pessoa que ele é, pela forma que ele trabalha, gostaria muito de ter trabalhado com ele, até mesmo pelo interesse que ele mostrou para mim, para poder ir para o esporte. Então, infelizmente, não tive a... Eu não consegui trabalhar com ele, mas seria um prazer ter trabalhado com o Jorge. Pois é, e eu fiz essa pergunta exatamente porque eu soube que o JJ, o Mister, ele se entusiasmou com o seu futebol e era uma das pessoas do esporte que mais pedia a sua contratação, ou seja, isso aí é verdade, né? Ah! Ah! Sim, é verdade. Teve o pedido dele, não tive o contato direto com ele, mas o meu empresário teve. Sabíamos que ele estava muito interessado em ter o meu futebol lá no esporte, que ele falava que eu ia ter uma evolução muito boa trabalhando lá no clube, com ele, e que o clube também ia ser... que eu seria importante para o clube também. E acaba até sendo engraçado que no final da janela de transferências de janeiro, no último dia, a gente foi... Eu, quando eu estava no Vitória, a gente foi jogar contra o esporte, lá em Alvalade, e em um certo momento o jogo estava parado, eu estava perto do banco de reserva do Jorge, ele chegou no meu ouvido e falou para mim devagar, para mim não prejudicar ele, mas estava vestindo a camisa do Vitória, então eu só tinha que fazer meu trabalho. Infelizmente, não consegui tirar pontos dele naquele jogo, perdemos de 1x0 no finalzinho, mas o que vai são esses momentos marcantes. Que legal, que bacana, rapaz. Ou seja, o Mister, você não tem noção da moral que ele tem aqui no Brasil. A torcida do Flamengo é apaixonada por ele, ele conquistou realmente muitos fãs aqui no Brasil. É, numa dessa aí, quem sabe, hein, Rafinha? Você não volta para cá, hein? O JJ não está aqui, hein, rapaz? Então, não, na verdade eu tenho... Acabo tendo noção, porque eu acompanho muitos programas brasileiros, a própria Fox acompanha muito, a gente costuma ver os programas todos os dias, então a gente acaba acompanhando o trabalho que ele vem fazendo no Flamengo, até mesmo quem não acompanha, acredito que eu, que sabe do que ele está fazendo pelo Flamengo, né? Então, mas eu não duvidava disso, eu sei do potencial dele como treinador, sei das qualidades dele, ele fez grandes coisas em Portugal, né? E eu sabia que ele ia fazer grandes coisas trabalhando no Clube do Flamengo, e quem sabe um dia, quem sabe um dia se pintar a oportunidade de trabalhar com ele, seria uma obra. Que legal. Rafinha, nós ficamos muito contentes de conversar com você, realmente, repetindo a história lá do início, me chamou muita atenção, quando estava lá em férias, o espaço que a imprensa portuguesa dava para a sua possível saída, e muitos torcedores do esporte em sendo contra, apesar de uma oferta muito grande em dinheiro, para o clube lá do Alvalade. Então, realmente, isso me chamou bastante a atenção e nós ficamos orgulhosos de ver você aí conquistando o seu espaço com todo o talento, com o seu mérito e construindo a sua carreira. Grande abraço, muito obrigado, e eu tenho a impressão de que nós vamos guardar essa entrevista aqui num arquivo bem especial, porque se você continuar desse jeito, vai lá para cima, hein, Rafinha? Manda vir aí e se cuida, hein. Se Deus quiser, e muito obrigado aí pela oportunidade de participar do programa, e...